Agora vamos de diversidade e gênero na literatura feita por LGBTQIA+. Esse bate-papo sobre literatura produzida pela comunidade LGBTQIA+, é fruto da parceria entre o Mix Literário e o Flipoços, como um convite a todos, todas e todes, para conhecer histórias e poéticas tão diversas que mal cabem numa sigla, com a participação de Tobias Carvalho, Formigão, e mediação do querido Alexandre Rabelo. É com você, Alexandre! Oi, Helena, muito obrigado. A gente está muito feliz de fazer essa parceria entre o Mix Literário e o Flipoços, uma das festas literárias mais importantes do Brasil, para mostrar um pouquinho essa diversidade dentro da diversidade. Bem-vindos, queridos Tobia Carvalho, Formigão, especialmente convidados para essa live de intersecção com a Flipoços, hoje estou falando Fripoços, é meu estado hoje, meio doentinho. Vocês dois que participaram ativamente do Mix Literário nas duas primeiras edições, tanto Formigão participou de um sarau que a gente fez com várias pessoas interessantes, foi um dia bem marcante, e o Tobias também veio para São Paulo, até ficou aqui na minha casa hospedado, participou da primeira edição, uma mesa de vários autores, que até hoje a gente tem uma relação com eles forte. E ano passado também, porque Formigão participou da abertura do segundo Mix Literário na homenagem a Vange Leonel, foi demais, e Tobias foi um dos finalistas mais fortes do primeiro Prêmio Mix Literário. Você que já ganhou o Prêmio Sesc de Literatura em 2018, um dos prêmios mais prestigiados, com certeza vários espectadores nossos da Flipoços já conhecem o seu trabalho, já devem ter lido o seu trabalho. Esse livraço aqui... Ah, espera aí que eu estou com problema de lateralidade. A gente vai falar dele em detalhes. As coisas, esse livro super provocativo, publicado pela Record como resultado do Prêmio Sesc. E temos Formigão aqui do lado, que publicou esse seu livro também em 2018, pela Pade Editorial, uma editora que eu adoro, da Tatiana Nascimento, lá de Brasília, que ela faz essas edições que eu acho muito especiais, que é uma bela, bela good vibe das edições artesanais. Ano passado a gente até falou de edições artesanais também no Mix Literário. Dá uma outra vontade de a gente entrar no livro. E essa é uma proposta, é uma proposta que seja assim. É uma editora super chique que está fazendo uma capa de papelão de propósito. Então, Pade Editorial, chiquérrima. E o livro aqui de Formigão Afrolatina. A gente vai falar um pouco hoje também, talvez, dessa passagem do latina para o latino. Tem várias transformações hoje para a gente comentar, né, Formigão? Sejam bem-vindes. Muito obrigado pela presença de vocês, queridos. Muito obrigado, prazer. É meu. Está aqui falando de diversidade num dia importante, né, dia de eleições. A gente tomando conta da programação da Filipe Osses num dia atípico para os brasileiros, né, mas que legal que a gente tem esse espaço para poder contar as nossas histórias também. Seja bem-vindo, Formigão. Agradeço muito. Inclusive, o meu livro está com uma capa nova. Depois eu mostro ele para vocês. Ah, mostra para a gente, por favor. Ainda continua na edição escartoneira, né, que é a capa de papelão. Sim. Só que eu fiz uma parceria com as amigas que fazem serigrafia e costura, e aí eu fiz um pano e colei, né. Nossa, ficou lindo. Para celebrar também o novo prefácio, né. Em 2018 a gente contou com a apresentação da Márcia Cabral, que é uma ativista lésbica negra aqui de São Paulo. E ela também foi estreante na PAD Editorial com livro de contos. E essa nova capa foi para celebrar o prefácio da Cidinha da Silva, né, que é uma das grandes escritoras, acho que a maior, né, lésbica negra que a gente tem na nossa literatura contemporânea. Então, fiz uma capa diferente para, enfim, celebrar esses grandes nomes apoiando a minha escrita. Maravilhosas. A Cidinha e a Tatiana, que estão novamente também na edição desse ano, vai ter uma conversa com ela, que foi muito demais, que é uma conversa sobre a poeta norte-americana Audrey Lorde, que elas duas estão arrasando em divulgar aqui no Brasil cada vez mais esse ano, né. A gente vai falar disso também. Eu estava lendo, relendo hoje, Formigão, já aproveitando o seu gancho, essa introdução, né, da Márcia Cabral, e a sua própria introdução também, que é muito interessante. Primeiro porque você faz um trabalho muito requintado de criar uma nova ortografia, de criar uma nova forma de criar suas próprias frases, que dêem conta dessa oralidade tão grande que o seu trabalho traz. E aqui você fala, né, que você tem família na Bahia, e de que essa questão da sua família nordestina, ela traz muito também pra você essa questão da oralidade, né. Eu me identifico totalmente, porque metade da minha família é sergipana, e, enfim, eu entendo um pouco essa questão. Mas, assim, eu queria falar, assim, pra todos os nossos colegas que estão nessa conversa hoje, observando essa nossa conversa, eu acho que um dos motivos principais da gente estar aqui hoje é que eu acho que vocês dois são autores jovens que conseguem quebrar vários estereótipos sobre o que se pensa de bicha, de sapatão, de viado. E eu estou usando esses termos porque eu gosto muito de me reapropriar desses termos que xingavam a gente, né. Eu gosto muito mais de falar de uma literatura bicha do que de uma literatura gay, de uma literatura sapatão do que de uma literatura lésbica, mas é claro que aqui cada um se relaciona com... Primeiro que a gente nem tem uma literatura gay ou bicha que aconteceu em muitos casos. Eu acho que vocês transcendem vários assuntos e eu também busco muito isso. E nosso encontro, já desde o começo do Mix Literário, foi sempre a gente falando olha, nós estamos interessados em não nos colocar como literatura LGBT, porque normalmente isso é muito nichado no mercado. O que isso quer dizer para os espectadores que não conhecem muito? O que normalmente chega para a gente pelo cinema hollywoodiano, pela televisão, pelas novelas, é um determinado tipo de estereótipo sobre o que é ser LGBT. Aos pouquinhos esses estereótipos vão sendo quebrados, mas a gente que é da comunidade, a gente tem muita dificuldade às vezes de se reconhecer nesses estereótipos. E eu imagino que foi um pouco por isso que vocês resolveram até buscar, como eu, um conforto numa arte como a literatura, como a escrita, que não é uma arte tão de grande mídia, aparentemente, e que a gente tem a possibilidade de experimentar novas possibilidades de existência que as grandes mídias não dão para a gente. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso, sobre as referências que nós tivemos sobre ser bicha, sobre ser sapatão, nas artes mais da grande mídia, e como isso bateu em vocês na infância, na adolescência, na escola. Vamos tentar humanizar a nossa história para esse público. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Formigão, tenho certeza que você tem bastante coisa para nos dizer. Tá bom, posso começar. Então, eu sou sapatão desde criança e, claro, também tive experiências com a bissexualidade por conta da curiosidade, mas aí eu vi que não era muito a minha cara na adolescência. Mas como eu tenho esse autoconhecimento, esse desejo desde muito pequeno, eu, sim, prestei muita atenção em tudo que era sobre lesbianidade na TV. Eu nasci, eu não sou tão jovem assim, na verdade, eu tenho 30 anos, então, na verdade, eu não estou mais nesse... Com essa carinha de 17. Ah, quem dera! Não estou mais nessa faixa etária da juventude, eu saí dela esse ano, inclusive, fiz 30 anos recentemente, e eu fui adolescente nos anos 2000, criança nos anos 90, então, minhas referências sobre lesbianidade da adolescência foram algumas novelas da Globo, eu não lembro de Torre de Babel, era muito pequeno, que é o que a... Torre de Babel é aquela, isso, conta pra gente. Aquela que mataram as lésbicas, que mataram as lésbicas na explosão do shopping em 97. Eles explodiram o shopping para poder matar as duas personagens lésbicas, né? É muito importante lembrar disso. Sim, cruel, cruel. Eu já sou da geração da Mulheres Apaixonadas e da Senhora do Destino, que tinham... As Mulheres Apaixonadas tinham o casal de lésbicas, só que elas não beijaram na boca, né? Elas, tipo, deram um selinho numa peça de teatro no final da novela. E tinham as... A Senhora do Destino tinha o casal, né? O casal, não lembro muito, mas era uma referência pra mim. também tinha alguns filmes. Fora da novela, você não via nenhuma referência de duas mulheres se amando e sendo felizes? Era só desgraça, você achava, na grande mídia? Porque as bichas tudo morrem no final. Não sei como você sentia isso. Eu não sei, eu não tinha uma análise de que era algo positivo. Só de ver, assim, falando a palavra lésbica já era uma coisa, tipo, muito boa pra mim. E eu tinha uma referência que era a própria Vange Leonel. eu não tinha internet no começo dos anos 2000 e eu tinha muito pouca informação. O que eu sabia sobre o mundo era o que a família, a escola, a TV e o rádio me contavam. E o meu tio, ele comprava muito aquele jornal da Folha no domingo, aí vinha a revista da Folha, que a Vange Leonel publicava lá quinzenalmente. eu li, eu acredito que passei um ano ainda, entre 2002 e 2003, e foi a minha primeira referência literária, né? Não tinha muitas referências, mas já acessei uma grande referência, né? Porque ela trazia muitas, ela falava muito do universo lésbico e LGBT no geral. Na época não era LGBT, na época era GLS. Essas foram as primeiras referências, mas se for parar para me pensar as referências que eu tenho também de lésbicas, essas eram lésbicas brancas, as de lésbicas pretas na mídia, eu lembro do filme Até Últimas Consequências, que a Queen Latifah era um sapatão, tipo, era, digamos que, eu vou falar o termo estadunidense, era um estúdio, uma butt preta, né? e era sobre uma gangue, né, de mulheres que queria roubar para poder pagar suas dívidas, né? Trabalhava pra caramba, não conseguia ganhar dinheiro a pena de sobreviver bem e elas queriam roubar e no final ela é tomar tiro da polícia, assim, ela tem a morte mais cruel, porque ela foge e a polícia vai até o fim para matar ela. Então... Quem mandou, além de ser sapatão, ser preta e roubar, né? Maldita! Teve que morrer no final. É super cruel. Essa imagem, tipo, do sapatão preto na mídia. Eu vou falar no masculino, né? Porque é uma afirmação da minha identidade, mas tem lésbicas que são buttes ou caminhoneiras que não se entendem no masculino, assim. Então, eu sou uma dissidência até do pensamento lésbico, porque eu coloco essa questão, né? De entendimento da masculinidade dentro de uma experiência lésbica. E outro exemplo, assim, para mim, na mídia, eu já era adulto, eu não lembro exatamente qual foi o ano. Eu acho que eu tinha pelo menos uns 23 ou 24 anos, tinha um programa na Globo que era o Pé na Cova, que a Gloriosa Martinália fazia um personagem do Tamanco, que era um sapatão preto, tipo, de quebrada, assim, que trabalhava com mecânica, meu, tipo, representatividade foda, assim. Claro que é uma outra experiência diferente da minha, mas é muito lindo, assim. Só que a piada era que esse sapatão era tratado no masculino, então a experiência de gênero desse sapatão não era a piada do personagem. Então, algo que é muito cruel também. Eu tenho outro personagem que é um pouco mais antigo, que é o da Samantha Schmuth e o Juninho Play. O Juninho Play é um personagem do Zorra Total, acho que a Samantha Schmuth levou ele para a GNT no Vai Que Cola. E ele é um menino mesmo, não é um sapatão. Mas como é uma mulher que faz, o personagem é um drag king, então eu acho que no imaginário das pessoas, Juninho Play virou uma gíria na rua, porque as pessoas se referem para falar de lésbico, parece homem, mas não é homem. Tipo, é um Juninho Play, sabe? É um cosplay de homem. Então eu acho que esses personagens, apesar de ter alguma certa representatividade, acabam sendo muito perversos, assim, exceto a Vange Leonel, assim, a Vange Leonel que traz realmente uma cultura lésbica e gay para a gente conhecer, eu acho ruim, acaba fomentando o lesbo-ódio, que é o ódio contra as lésbicas, a violência contra as lésbicas, especialmente as lésbicas masculinas. E essa violência não é qualquer violência, é uma violência que gera espancamento e assassinato. tanto é que tem as pesquisadoras, eu não vou lembrar o sobrenome delas, mas tem o, que trazem para o Brasil o conceito de lesbocídio, analisando a violência contra lésbicas, a morte de lésbicas. Então, eu acho que essa é a semente do lesbo-ódio, esse humor, aliás, não só, lógico que o sistema, a estrutura da heterossexualidade como dominação patriarcal, enfim, é a raiz do problema. E a piada é um jeito de disseminar, né? É isso que eu ia até te perguntar, esse negócio do cis-heteropatriarcado, eu, por exemplo, até depois já puxando também um pouco para o Tobias falar da experiência dele, mas ainda trazendo para você, formigão, eu tenho 42 anos, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui para a balada foi em 94. Eu peguei bem a era clubber, que existiam as boatas que não eram especificamente boatas gays, era como você disse, GLS, que foram as primeiras boates que não eram exclusivamente para homens apenas, que também muitas mulheres hétero, principalmente, queriam brincar com a gente lá, né? Que eram espaços muito mais divertidos que as baladas hétero, normalmente, até hoje elas falam isso, né? E aí cresceu toda uma cultura clubber de as primeiras bichas da noite começaram a ficar famosas na mídia, tanto em São Paulo quanto em Nova York, né? Aquele filme Party Monster, tudo aquilo. Só que tudo isso também é uma cultura branca de classe média que atingiu Manhattan e os jardins, né? Eu sempre vi muito preconceito contra, por exemplo, no caso de São Paulo, as bichas do Aroche, as bichas da periferia, e mesmo com as bichas brancas nessa época, dos anos 90 e 2000, a gente tinha que ser muito higienizado, não podia ter barba, tinha que ter todos os pelos do corpo raspados, não podia usar nenhum atributo do feminino, só os clubbers que conseguiam misturar uma plataforma, uma maquiagem, e hoje em dia a gente já está muito mais expandido com relação a isso nessa coisa queer, né? Eu não coloco essas coisas porque eu já sou um velho, então eu não ficaria bem, né? Mas, de vez em quando eu coloco algumas cores, algumas coisas, enfim, um brinco, um esmaltinho, né? Mas é isso, dentro do próprio meio hoje até existe uma cisão, ai, você é um padrãozinho maldito, Dery, você é inimigo das bichas pretas, né? Se bem que, normalmente, quando eu faço posts sobre os meus trabalhos, mais de 60, 70% dos meus leitores são meninos negros da periferia, né? Então, é bem questionável também o preconceito de algumas pessoas contra mim. Então, eu me vejo muito nesse meio, alguém que veio da Caxeirinha, mas que foi estudar para a USP, que circulava nos Jardins, mas que circulava no Arochi, que tem amigo branco, que tem amigo preto e que está fazendo o mix literário agora, saca? Como que, eu acho que o que pegou mais para mim, só para voltar um pouco para a sua pergunta, agora que eu já fiz a introdução para o Tobias também contar a experiência dele, voltando ainda para a Formiga, eu falei tudo isso porque eu acho que o que pega muito é a questão do masculino e do feminino. Parece, por exemplo, que a lésbica feminina, ela é aceita até um determinado ponto, que nem na Torre de Babel, mas depois elas são explodidas, mesmo cheia de brincos e cachos e feminilidades, né? Assim como essa outra, por exemplo, que era mecânica, parece que também ela ganha um status de humor porque muitas lésbicas são bem aceitas pelo... Lésbicas caminhoneiras, butchers, são aceitas pelo universo masculino. Eu lembro na escola, na escola eu tinha, tinha uma menina muito cruel que ela gostava de se juntar com os meninos para zoar com a minha cara, porque como ela era mais masculina, ela tinha acesso ao mundo dos meninos, ela sabia fazer as mesmas piadas, jogar bola, e aí eu sofria homofobia daquela menina, como pode? Eu sofria muito homofobia de menino preto, porque eu estudei na escola pública, e eles olhavam para mim e falavam assim, ah, eu sou preto, mas você é bicha. Então, é tudo muito complexo, né? Como você percebe isso, Formigão, a questão do masculino e do feminino, nesses estereótipos? Você que já está quebrando aí, dentro do próprio meio sapatão, falando que você não quer se colocar como trans, mas como sapatão masculino, tudo isso já é uma quebra, né? Comenta um pouco com a gente. É, na verdade, eu acho que tem, a gente tem uma experiência de transgeneridade, porque tem uma não identificação com a mulheridade, tipo, e pedir para a sociedade me reconhecer como, como, no artigo, no gênero masculino. não tem o diálogo com a transgeneridade, só que precisa estudar bastante para tecer esse diálogo, porque tem as fronteiras, né, da identidade de Butch para a identidade de homens trans. Para mim, eu não entendo que eu sou homem trans, porque eu não quero fazer terapia hormonal e eu também não quero fazer cirurgia de redesignação sexual, sabe? Para mim, eu estou suave com o meu corpo, o negócio é a identidade de gênero, a postura e o tratamento social. E a poesia, a literatura, é o lugar que eu tenho para ser livre e escrever com o eu lírico que eu quiser. Inclusive, tipo, realmente, antigamente, meu apelido era formiga e também era um modo que eu escrevia, né, que eu anotava, aliás, que eu assinava a minha poesia. Mas, formigão, é justamente isso, é uma, é o símbolo da virada epistemológica da minha compreensão de lesbianidade como um sapatão masculino. Eu acho que sim, que existe sim, que a gente, a gente nasce numa sociedade violenta, racista, patriarcal, classista, então a gente aprende todas essas violências e a gente reproduz o tempo inteiro. Eu acho que a grande militância é todos os dias no cotidiano, a todos os momentos, tentar se reeducar. E é difícil, porque também, às vezes, a gente só quer viver no automático, só quer fazer as coisas do jeito que a gente aprendeu e do jeito mais fácil. Mas é isso, acho que é um desafio de uma ressocialização mesmo, né, porque se a gente quer uma nova sociedade, a gente precisa de uma nova civilização, porque essa sociedade mata preto, essa sociedade bate em mulher, mata gays, lésbicas, travestis, então a gente não quer essa sociedade, a gente não quer a sociedade também da miséria, da fome, da exclusão social, então a gente precisa praticar no mínimo, no micro, a política que a gente quer para o macro, né, então é isso, é uma reeducação, né, e é aquilo que já tínhamos falado hoje, eu acredito que a literatura tem essa função, pelo menos ela teve para mim, para me ensinar o que é periferia, é o que é classe social, mas eu não sei, tipo, eu acho que sim, que algumas lésbicas conseguem mesmo acessar esse lugar da masculinidade, não é o meu caso, tipo, eu tenho até um texto relato sobre isso, eu sempre tentei chegar no rolê dos caras, sempre dei rolê com o menino, e quando eu era moleque com os meus primos, depois na escola com os moleques roqueiros, depois com as bichas da quebrada, depois com os poetas, com os caras do rap, com os caras do punk, com os caras do hardcore, que são rolês que eu colo, e sempre fui excluído, tipo, eles nunca deixaram acessar a masculinidade deles, e usaram, inclusive, a violência sexista, heterossexista, para impedir esse acesso, né, mas, como a masculinidade... Aqui você não fala sua poesia, aqui você não pode entrar, desse jeito? Não, são coisas mais sutis, né, tipo, quando eu comecei a me masculinizar, por exemplo, uma vez teve um cara, assim, do rap, que ficou... Ele chamou um amigo dele e começou a apontar o dedo para mim e rir da minha cara, assim, tipo, eu acho que foi... foi simbólico, ou tipo... enfim, um dos exemplos, assim, é esse que eu tenho, mas sim, tem lésbicas que conseguem acessar esse status da masculinidade, mas não é o meu caso, mas, enfim, a gente tem que... Como você falou, dessa pessoa que ficava te zoando, porque você é lixa, isso é uma... A gente tem que... Eu acho que é se aliar para ser aceito, você tem que se aliar à masculinidade, digamos que hegemônica, porque a periférica nunca é hegemônica, mas dentro desse lugar aqui que a gente está, dentro desse território, é a que tem poder, sobre nós, mas sobre... Só que os homens brancos, héteros, cis da classe A, tem poder sobre eles. E... E aí, ela tem que fazer essas alianças, reproduzir essas coisas para ser aceito. E acho que é isso, não sei se... Ótimo, sim. É interessante a gente perceber que não necessariamente a gente consegue apoio entre a comunidade LGBT na periferia ou no centro, não necessariamente, acho que esse é um dos pontos, né? Tobias, conta um pouquinho para a gente a sua experiência de referências, de ser gay, até você chegar um pouquinho na literatura e como isso foi te transformando. Beleza. Eu estava ouvindo vocês falando e já pensando em coisas, anotando e tal, mas, bom, vou começar lá do comecinho, então. Eu acho que, eu não sei, eu tenho 25 anos, eu nasci em 95 e eu percebo, sim, eu acho que a gente mudou muito nos últimos tempos em relação à vivência dos LGBT no Brasil, né? Porque era muito diferente quando eu era pequeno e é muito diferente agora. Eu não sei se eu tinha muitas referências, assim, eu meio que, desde que eu era muito pequeno, eu gostava de meninos, eu não sabia muito bem explicar isso, porque ninguém me dava essa opção, ninguém me dizia, ah, estou namoradinho, mas eles falavam da namoradinha, sabe? Então, para mim era uma coisa, era uma confusão, uma grande confusão, mas eu sabia, alguma coisa me dizia, assim, que quando eu pensava nos coleguinhas da creche ou do colégio, como alguém bonitinho, eram os meninos. e eu fui tentando pegar algumas pistas na mídia, o que eu encontrava, assim, eu meio que ia atrás. Ah, eu era apaixonado pelo Kaique Brito quando eu tinha seis anos, ele tinha 13, ele era muito mais velho. Ele fazia o beijo do vampiro. Mas, depois, eu fui, não sei, quando tinha o caso de família que falava sobre algum assunto que, não sei, tinha pessoas LGBT falando, hoje em dia, eles falam bastante no caso de família, naquela época, era uma vez que outra. Nossa, que máximo você trazer isso, porque eu nunca tinha ouvido um amigo falar que os casos gays dos casos de família foram uma referência, isso é fantástico. É, uma vez que outra tinha, e aí, eles meio que misturavam, misturavam, assim, acho que não tinha uma clareza muito grande de, assim, eles botavam num programa uma travesti com um cara gay e meio que botavam como, ah, como ser gay no Brasil, assim, não era uma, não tinha uma clareza muito legal, assim, até hoje, por causa de família tem algumas coisas meio problemáticas, mas enfim, mas eu tentava ver escondido essas coisas, sabe, o segredo de Brokeback Mountain, essas coisas. E esse era um filme que você não podia colocar para os seus pais verem na TV junto, óbvio que não, você morria de vergonha e medo, né, eu também. Eu esperei passar na TV e tranquei a parte do quarto para ver. E foi bom para você? Foi, foi bem, eu estudou bastante questões, mas, mas eu não sei, eu também, eu cresci num, num ambiente bastante privilegiado de classe média e tal, e bom, eu, a minha experiência foi que eu cheguei, eu saí, tava saindo do colégio, tinha alguns amigos meus que sabiam, daí quando eu entrei na faculdade eu resolvi falar para todo mundo que eu era gay, quando eu, logo que eu entrei, assim, porque eu não queria mais viver com nenhum tipo de sombra e tal. E, e depois com o meu livro, quando ele foi publicado, foi um momento em que, de fato, todo mundo ficou sabendo quem faltava para saber, sei lá, o meu vô, que não sabia ainda, e depois ele ficou sabendo porque o meu livro, enfim, um livro de contos que fala sobre a experiência de meninos gays em Porto Alegre, assim, mas de uma maneira bem, é crua e fala bastante de sexo, então, meio que depois disso não tinha mais como fugir, assim, mas eu, enfim, continuando o papo, eu acho que eu vejo as pessoas que são um pouco mais novas do que eu, não sei, a galera que agora é adolescente e tem uma diferença muito grande, assim, no entendimento deles, até para as pessoas que eram meio escrutinantes, esse tipo de pessoalzinho meio o hétero pão no cu, assim, não sei se eu posso falar isso, como eu já falei. Pode tudo. Eles, eu não sei, eu tenho impressão, claro, não é como se tivesse, hoje em dia, fosse perfeito, maravilhoso, tivéssemos resolvido os nossos problemas, mas eu acho que tem uma diferença muito grande, eles já partem de um debate que está dado e que não era dado na nossa época, não tinha o político que ia concorrer como o defensor dos nossos direitos, entendeu? Essas pessoas, elas existiam, mas elas não estavam batendo no peito e sendo aplaudidas. Não estavam nas instituições oficiais, né? Só nos guetos. Não estavam na política, não estavam na TV, né? Agora começa a aparecer um pouco mais. Mas você, quando você traz o seu... Desculpa, pode continuar. Não, eu ia comentar que isso que a gente estava falando sobre, por exemplo, tinha menina que era masculina e ela reproduziu um preconceito contra a menina. Eu acho que isso tudo são estruturas, né? A gente tem que lutar contra o tempo inteiro, mas são estruturas que existem aqui no país há séculos e, claro, não é que a menina, que o ato da menina fosse a homofobia em si, a homofobia, ela está em tudo, né? E a gente... Não, ela estava, na verdade, tentando fazer parte do grupo dos meninos e aí a arma que ela usou para poder conseguir uma inserção maior para ela própria se defender foi me acusando. É perverso, mas eu entendo totalmente também o buraco que ela precisava preencher, né? Claro que é perverso, mas eu acho que o perverso não é exatamente ela, o perverso é isso que está disseminado em tudo que é lugar, né? Sim. É isso que a gente tem que ir desconstruindo, porque realmente, como tu disse, é tudo muito complexo. Não quer dizer que uma pessoa é oprimida por uma coisa que ela vai ter essa empatia que a gente quer em relação a outra minoria, sabe? E a gente tem que cuidar também para saber quem que é nosso inimigo de fato, sabe? Nosso inimigo a gente sabe quem é. Ele fala muito mais abertamente contra a gente e é isso que a gente tem que prestar mais atenção. Sem dúvida. Com certeza. Você, quando você publicou As Coisas, que foi um livro que grandes autores brasileiros escolheram para falar, olha, esse livro ele realmente traz uma voz nova sobre o que é ser bicha. Você deve ter recebido bastante esse feedback também. Você coloca algumas experiências que eu nunca tinha visto aparecer na alta literatura e algumas experiências que a gente via sendo reportadas apenas em alguns relatos pornôs, alguma coisa assim, mas que você consegue trazer dentro dessa referência da literatura, literatura, por exemplo, eu digo de... As pessoas têm medo até de representar o contato sexual numa descrição com palavras dentro de um livro. Você não pode descrever o sexo gay e o sexo lésbico. Tem que ser aquela coisa renascentista, né? Com uma luz baixa. E eu acho que você subverte muito isso nas coisas, né? Quando você começou a ter acesso a escritores gays também, além dos filmes e tudo, se bem que eu acho que a gente já conversou uma vez, você me falou que era muito mais pelo cinema, pelos amigos, pela sociedade que você foi ganhando referência do que era ser gay do que mais pelos livros, porque nos livros você gosta de literatura, você não gosta necessariamente de literatura gay. Então eu imagino até que livros que contem histórias de grandes mulheres, de outras grandes pessoas, devam ter te influenciado na sua literatura e na sua visão sobre o mundo, né? Mas com certeza a literatura também deve ter trazido referências diferentes do que é ser gay, né? E a partir dessas referências você percebia que mesmo assim tinha coisas que não estavam sendo comunicadas? Porque o seu livro é muito novo no que ele traz. É, eu acho que o meu livro surgiu um pouco de uma sensação de que faltava um tipo de história que eu não via sendo contado. E, por exemplo, eu acho que, bom, meu livro ele fala bastante dos aplicativos de encontro que hoje em dia, não sei, tem muita gente que usa entre os homens gays é muito comum usar aplicativos de celular para encontrar gente. E daí, um pouco diferente dos héteros que usam mais o Tinder, que tem essa coisa do encontro mesmo, do date, do encontrar a pessoa no café, jantar. Os homens gays usam muito esses aplicativos para sexo rápido e efêmero e é muito fácil de conseguir. Então, acaba sendo que como ele é tão fácil de ser conseguido o sexo rápido... A gente chama de atendimento. É meio que isso. tem esse vínculo que tu pode criar quando tu encontra uma pessoa e sai para conversar com ela. Acaba sendo um pouco mais difícil também de ser feito quando tu só vai atrás de sexo. Então, bom, eu achava que as histórias LGBT em relação a homossexuais, elas eram muito centradas na saída do armário e faltava um pouco assim, tá, tudo bem, sair do armário é importante, a gente precisa falar disso. É sempre assim, né, Tobias? Principalmente para os jovens adultos, essa literatura YA, que tem muita coisa maravilhosa, é preciso dizer, né, mas é que a sociedade espera esse tipo de narrativa, a sociedade cis-heteronormativa. Bichas brancas saindo do armário, a relação com o preconceito, às vezes o bullying na escola, só que tem muitas outras camadas. Todo dia, quando eu vou aqui no bar, entendeu, pegar um cafezinho, sempre tem algum ruído, né, são muitas pequenas histórias sobre o que é ser gay, sapatão, né? É, e essas histórias também precisam ser contadas, porque a gente tem muita coisa que explorar, a literatura que fala sobre amor hétero, ela já existe há séculos e tem muitas coisas exploradas já, a literatura LGBT, ela ganhou espaço há pouco tempo, então, é isso, assim, por exemplo, eu acho que falar de sexo é uma coisa, é um assunto, é um assunto importante para o ser humano, então, na literatura isso deveria aparecer sem muito tabu, assim, eu não tenho essa coisa de, ah, porque, não sei, eu escrevo uma literatura erótica, eu não acho que seja exatamente isso, porque, eu não acho que, não sei, quando tu vai ler meu livro, o objetivo não é exatamente que a pessoa fique com tensão, tensão segure a leitura, acho que não, acho que é justamente ao contrário, são os afetos, sobre o sexo, sabe, então, sem dúvida, eu quero até que você leia para a gente agora, Formigão separou para ler também uma poesia bem bacana desse ano, logo mais, podia já aproveitar esse gancho e ler para a gente esse primeiro conto que é tão impactante e ao mesmo tempo tão curtinho, né, que é o primeiro conto Duas Coisas, para a gente ter esse impacto e a gente conversa um pouquinho sobre ele, você pode ler para a gente? Posso, bom, esse primeiro conto ele é um pouco mais tranquilo, assim, não é tão pesado, mas eu acho que, enfim, ele é mais curtinho e eu acho que ele diz bastante sobre o resto do livro, o nome dele é Como Bons Amigos, perguntei se ele queria uma emprestada e quando fui buscar ele já tinha se atirado na piscina pelado, me senti estranho, mas pulei na piscina mesmo assim, usando um calção, enquanto ele flutuava no mesmo lugar e falava sobre algo que não conseguia prender minha atenção, eu via o seu corpo balançar dentro d'água, estávamos tremendo de frio, mergulhados no calor da noite de verão, logo que me acostumei à água, ele propôs que buscássemos mais cerveja, foi andando nu pela casa, eu estava de toalha, quis sentar-se na sala com as luzes apagadas, mas achei melhor deixar ao menos um abajur aceso, ele disse que se sentia bem de estar assim, pelado e com alguém em quem confiava, e eu disse que o pudor era uma mentira inventada, que eu já havia corrido sem roupa com amigos na praia, para mim não tinha problema, e comecei a imaginar, porque sim, ele era meu amigo e um dos melhores amigos desde sempre, mas já fazia muito tempo namorava, não ia querer nada comigo, amigos, amigos mesmo, eu não desejava desejar o corpo dele, éramos só nós dois em casa tomando cerveja, meus pais viajando, Arnaldo Batista tocando, ele sugeriu um banho quente, fomos ao meu quarto, ele pelado e eu com vergonha, levei ele para o banheiro e liguei o chuveiro, saí do banheiro, sentei na minha cama e esperei, vi meu amigo me olhando pelo vidro do box, pouco tempo depois me chamou, disse, vem, tem que ser juntos, e eu fui, ele tinha pelos por todo o peito, nos ensabuamos, cada um em um canto do box, até que ele me abraçou, dizendo que era em nome da nossa amizade, sentindo seus corpos colados, o mais caloroso dos verões, saí do abraço e perguntei se ele queria shampoo, ele perguntou se aquilo ficava entre nós, eu disse que sim, era um banho, afinal, ele me abraçou de novo, dessa vez esfregou o corpo no meu, o sexo no meu, ele disse, vamos transar que nem bons amigos, e eu pedi para ele repetir e pedir de novo, perguntei se ele estava louco, ele disse, não tem problema, eu já traí antes, mas e nós dois, eu disse, eu imaginava que numa situação dessas eu prezaria pela amizade, beijei ele e vi indecisão no seu rosto, deixei a água escorrer, ele, cada vez mais excitado, passou a língua pelo meu corpo, eu, já não mais fingindo que me importava, lambi de volta, ficamos nisso por algum tempo, até que ele pediu para parar, não sei se quero fazer isso, ele disse, não me sinto bem fazendo isso, e paramos. Caramba, eu acho que já esse primeiro conto dá um chocão, primeiro porque normalmente existe esse estereótipo de que, cuidado, ele é bicha, ele vai dar em cima de você, muitos caras têm medo, é melhor, ele vai dar em cima de mim, eles acham que as bichas vão dar em cima de todo mundo, e que eles são super interessantes assim, e o que acontece muito é exatamente o contrário também, que são pessoas hétero, enfim, que têm esse estilo de vida cis, hétero normativo, que querem experimentar, e que se jogam em cima às vezes de amigos gays, de amigas lésbicas, até se achando no direito, até se achando num direito quase autoritário de impor essa experiência, eu sinto quase um tonzinho nesse seu conto também. Sim, não, eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa também de essa interrupção, assim, o conto, ele termina, ele termina desse jeito meio, ah, frustrante talvez, não sei, porque a cena, a cena vai se construindo e ela não acontece, assim, no fim das contas, não se, não se concretiza, e eu acho que a experiência, quantos interruptos, exato, a própria imagem da repressão dele, reproduzindo essa repressão para ele mesmo e para você, e para o narrador. É, eu acho que isso é uma experiência bem comum, assim, para, enfim, para homossexuais, enfim, essa coisa de ter umas experiências no desabrochário da sexualidade em que tu acha que vai acontecer uma coisa, assim, e ela é frustrada porque não, entendeu, o preconceito fala mais alto. É engraçado, né, que, por exemplo, no seu caso foi muito diferente o que você representou do que daquela história bem clássica que é o Me Chame Pelo Seu Nome, porque eles conseguem ter um encontro amoroso, pelo menos durante um tempo, com todas as limitações cis-heteronormativas que depois os impedem de ficar juntos, mas eles têm um momento de idílio, de paraíso ali juntos, né, e eles vão até o fundo nisso, pelo menos durante aquelas férias, e você já mostra exatamente como, no seu primeiro conto, como foi cortado desse narrador essa possibilidade do idílio e da paixão no momento em que era para esse personagem descobrir isso, né, é extremamente doloroso e melancólico, né, e importante, né. Tem um poema seu, Formiga, que vai muito por aí também, que você leu no Mix Literário já, você lembra? Que, não sei quando foi que eu vi você lendo esse poema, mas que é um pouco isso, assim, da menina que não queria aceitar muito você pelos preconceitos e estereótipos que ela tinha também sobre o que era ser uma mulher sapatão ou uma mulher ou beijar uma mulher, né, você também tem um poema assim, né, mas você tem um poema novo aí também, que você podia ler muito para a gente, que é sua produção pandêmica de 2020, você pode mostrar para a gente? E se quiser comentar desse outro de coisas que você lembra também que tem a ver com a história do Tobias, fica super à vontade. Não, só queria comentar que eu achei incrível, eu achei muito, muito, muito legal mostrar esse, esse zétero curioso, né, e como pode ser violento também essa forma de relação e também ao mesmo tempo mostrar o erotismo, que o erotismo está em tudo nessa relação, mas também tem a violência. Eu não sei, na verdade, eu acho que o meu, esse poema afro-latino é sobre uma relação que não deu certo, né, acho que eu escrevo bastante sobre solidão e tenho algo de erótico também falando de encontros, de encontros amorosos, sexuais, mas sobre essa, acho que eu tenho um poema que é sobre ser afim de uma pessoa hétero, né, porque é, não sejam, juventude lésbica se passe, eu vou fazer um pouco. Quem nunca, né, eu era apaixonado por uma menina, a Flavinha, e aí no ano seguinte, na sexta série, eu descobri que eu era apaixonado pelo namorado dela, o Michael, olha isso, gente, era muito confuso. Uma perca de tempo, de energia, não façam isso com vocês. Não, não façam. Tem muita, muita sapatão no mundo, não se preocupa. Então, o poema que eu vou fazer, ele foi um, eu enviei ele para tentar concorrer, para entrar em uma antologia de mulheres lésbicas e bissexuais, embora eu não ache que eu sou mulher, eu achei muito legal o convite para poder concorrer, eu nem sabia que estava rolando, e aí foi pedido uma poesia inédita, e aí nasceu essa poesia, que, enfim, eu vou ler uma poesia triste, mas acho que ela é fundamental nesse novo entendimento de identidade. Antes eu tinha uma identidade lésbica feminista, depois o afro-latina já é uma identidade lésbica negra, e eu não tenho previsão, assim, de lançar um livro novo, em breve, não. Acho que eu tenho que estudar muito para poder escrever algo de qualidade que possa trazer um novo aporte para a literatura, então, acho que é isso, sentar a bunda na cadeira, estudar, 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 e conhecer mais, né, essa literatura nossa. Mas, certamente, em algum momento, quero, assim, publicar, mas não tenho previsão. Talvez daqui a cinco anos ou dez anos. Você está pegando recortes cada vez maiores para trazer, né? Primeiro a questão da lesbianidade, depois a questão de ser lésbica e latina e afrodescendente, a questão nordestina também, e agora você traz essa questão trans, não trans também, que eu imagino que você vai levar um tempo para elaborar. Demais. Estamos na expectativa para as próximas camadas. É, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Esse poema se chama Vulgo Luan. Poema triste, mas necessário. Sob o sol de escorpião, 1981 anos para nascer. Imagina o seu ascendente no personare. Leão, era demais para o seu quintal. Lua em touro, pressentia o cheiro de couro, ostentação, quem não quer um conforto, um skit, mais que o Nike no pé, um pouco de luxo. De família, mãe, viúva, vários filhos, filha, tipo quilombo, periferia, uns tombo daqueles dias, sobreviventes, resistentes, coleca, sapeca, era fogo no pavio, sem parquinho, foguinho, tio. na brincadeira de rua, aliás, na brincadeira a rua era toda sua, zica, empinando pipa, cipã, descia a ladeira de rolemã, no sol o dia inteiro, futebol, na escola não cola, mas comprar uns livros era difícil. Tem uns indícios, né? Tênis maior que o pé. Não é à toa que se tem um negócio que nós gosta é tênis. Não quero, não quero me deter na pobreza, espelho da minha. Quero pensar que o tênis maior que o pé é profecia do grande sapatão preto que seria. Sem opção virou monstrão nas pistas, aterroriza, fechado com as minas, imagina, várias fitas, cena do louco, é pouco, ladrão, não, integração de posse, fosse como fosse, não tinha medo, não, anos 90, pedra 90, adolescência, rebeldia na essência, ida, seu time, caiu, vida do crime, 155, porte legal de arma, atrás da muralha, passagem, febem, foram várias, os de aguardado, miolo de pão, prisão, aliás, miolo de pão é tortura, prisão, não tinha que existir, o sistema, mesmo com grades, não controla sua revolta, Luan tirou o A do nome de batismo, simples assim, navegar no mar de liberdade, porque sapatão é ser humano, sapatão é ser humano, tinha uma gata que Luan gostava, por ser sujeito sapatão, não sumiu depois da rua, assumiu, pediu direito à visita íntima, porque era casado, mas foi melhor, sua esposa que conheceu na cadeia ia ganhar a rua, belamente versejou a poeta, ser feliz é fundamento preto, o estado inimigo, clamores é pelo direito ao gozo, amores que a vida trouxe, mesmo na privação de liberdade, RG não é identidade, um sapatão comum, pique zoom pela quebrada, rastasplaca, motoca envenenada, um destaque, espotaque do interior, de bobo não tem nada, camiseta de time, disquetimão, há controvérsias, João, preto e branco, gavião, fiel, não mais réu, pipas no céu, trabalhador, pelo amor, na busca do alimento, labuta, sem lamento, a luta, aliás, é luta, lava rápido, garçom, faxina, e o som que estala, lógico que é o rap, fortalece o psicológico, não é pé de breque, negro drama, várias damas, nunca só, mal presença, dá licença, desenha, churrasco, resenha, evidências, escrevivências, estudando, nueja, sonhando, cortar cabelo, tinha um dom, nas tesouras, maquininha, os pretos na estica, castelo, era salão, futuro patrão, não mais ódio, mas quer o pódio, mira favela, intelectual, paga pau, aliás, paga o pau, disciplina, não vacila, responsabilidade na maternidade, filhão, amigo, xará, pode pá, afilhado, tipo filho, aliado, os enquadro, falso, fado, fardo, tem malícia, na polícia, não confio, fio, raça do caralho, jardim, jardim paiva 2, não tem flores, só aço dos coturnos, cacetetes fálicos, confusos, irados, com a nossa masculinidade, sem pênis, quantas vezes, também, disse que, não me revistem, sou mulher, estratégia de defesa, para não ter o corpo, tocado por gambé, mas não tem jeito, suas fardas, inspiram medo, rondam nossos corações, o barulho das rocã, ainda, estão a nos vigiar, arrastam vários pretos, tipo A, lesbo-ódio, lesbocídio, racismo, transfobia, nesse mesmo corpo, quem diria, aqui, meu presente, em formato de versos, rimas, para Luana Barbosa, dos Reis Santos, vulgo Luan, é isso, uau, que fortíssimo, uau, lindo, obrigado, amigão, maravilhoso, e é impressionante, tem várias coisas, incríveis, uma das coisas, que mais me chamaram a atenção, que é uma coisa, que sempre pegou, muito forte para mim, é essa coisa, de que, no centro, na sociedade branca, eles querem ver, as pessoas da periferia, falando das dores, da periferia, né, e, para sentir dó, para sentir caridade, né, para, para sentir dó, para se sentir superior, e você já coloca essa coisa, né, de que a gente quer o melhor tênis, de que a gente quer, a gente quer a tecnologia, a gente quer o que tem de melhor, né, e, e a ameaça, de todas as instâncias do masculino, que vão atrapalhando, trabalhando na formação dessa identidade LGBTQIA+, né, sempre essa ameaça do homem, eu diria até que os policiais brancos, às vezes, são piores que os negros, porque eu tive já uma experiência assim, que eu estava aqui no Parque Trianon, nos anos 2010, com um namorado meu, abraçado assim, gente, eu fui dar um beijo no rosto dele, e aí estava perto de um parquinho de crianças, não podia, os dois policiais tiraram a gente de dentro do parque, levaram para a calçada da Paulista, né, e aí o branco estava bem vermelho, e com raiva, né, e aí o negro não, ele falou, não, deixa quieto, deixa, eu acho que também é muito significativo assim, né, ver essas diferentes instâncias do que é o masculino, e aí para fazer uma última coisinha, a gente tem só mais cinco minutinhos, né, que pena, daria para a gente ficar umas três horas aqui, eu acho hoje, está muito gostoso, pelo menos para mim, muito do que a gente falou, hoje, tem a ver com essa questão, portanto, de formas tóxicas de masculinidade, porém, até muito pouco tempo atrás, parece que a única solução para a masculinidade tóxica seria uma feminilidade perfeita, de eu buscar a minha mulher interior, também acho isso incrível, buscar a minha mulher interior é incrível, porém, existem possíveis formas de masculinidades que não são tóxicas, ou não. Jogo para vocês essa. Bom, eu vou falar, eu acho que, vou falar mais no chute, ou no machismo. só porque hoje nós temos três pessoas que se definem pelo masculino aqui, então é importante a gente defender esse ponto. Eu acho o seguinte, a gente precisa achar um modelo de masculinidade desejável, porque a direita e o conservadorismo tem um modelo de masculinidade que existe desde sempre e que agora está sendo ameaçado, então, ao mesmo tempo, está sendo reforçado porque eles precisam de um jeito de sobreviver, entre aspas, e a gente precisa propor algum tipo de masculinidade que não seja tóxico e que tenha esses atletos que os homens não querem perder, ao mesmo tempo que não fira ninguém e que não contribua para a gente, enfim, para várias opressões e para a gente continuar atrasado. Como fazer isso? Eu acho mais difícil daí, né? A masculinidade está muito associada à violência, à opressão, ao autoritarismo, né? Mas não são sinônimos, eu acho, necessariamente, embora para a maioria dos homens talvez seja. O que você acha disso, Tomigão? Eu acho dificílimo, justamente porque a masculinidade hegemônica é o poder e é o modelo para todas as outras masculinidades, mas tem as resistências das masculinidades marginais e dissidentes. então acho que eu confio nessas resistências para construir o que até é dado nessa educação da masculinidade, né? Que é importante também, que é esse senso de coletividade, são coisas positivas que a gente pode tirar, a força, a inteligência, a linguagem, acho que a gente consegue, enfim, tirar isso, mas é isso, acho que é fundamental, né? repensar também como as masculinidades, mesmo as dissidentes, reproduzem essa violência, acho que é um passo para, enfim, tentar melhorar, se a gente não conseguir uma revolução imediata, pelo menos que a gente consiga melhorar as nossas relações no cotidiano, né? Com as mulheres, com as mães, com as lésbicas, com as amigas, com as mulheres que trabalham com a gente. Eu acho que, em primeiro lugar, se os homens começassem cuidar um pouco mais da casa, eu acho que seria o nível 0.0 dessa revolução que é urgente acontecer. Vamos limpar a própria privada, meninos? Vamos fazer a própria comida? Isso vai mudar muita coisa, né? Enfim, eu sempre falo sobre isso também, gosto bastante. Nossa, temos dois minutos só, eu achei que passou muito rápido. Eu vou pedir, então, as considerações finais de vocês. Formigão acabou de falar, Ah, Tobias, quer começar suas considerações? Se tiver alguma coisa que você queira falar sobre os seus planos futuros, enfim, rumos, o que está aberto para o que você quiser, amigo. Beleza. Eu queria agradecer a ti, a Alê, a Formigão, ao pessoal da Flipostas, porque foi maravilhoso. Isso, assim, e dizer também que o Alê fez um low profile, mas ele é um escritor maravilhoso também, o livro dele, O Itinerário do Fim do Mundo, saiu em 2018, eu recomendo. E é isso, agradecer a todos, a vocês e a quem assistiu também. Obrigado, meu bem. Formigão? Só agradeço imensamente, especialmente ao Alexandre Rabelo pelo convite. E é isso, comprei meu livro. Isso. Como que a gente faz para achar, Formigão? Já dá o canal, por favor. vai lá no Instagram, Formigão Real, que acha, ou pelo site da PAD Editorial, só que se comprar comigo, o lucro vai para mim, se comprar com a editora, o lucro vai para a editora. Aí o cliente... Claríssimo. Eu vou deixar meu Insta aqui também, que é Tobias Carvalho. O Tobias Carvalho é uma senha advogais, então, enfim, façam a matemática e me encontram, e me sigam. É só vocês também irem nas redes do Mix Literário, que vocês vão achar todos eles marcadinhos, belinhos lá, só clicar e adicionar, e seguir. E o livro do Tobias, as coisas, pela Editora Record, você encontra em várias livrarias. Não deixem de ter acesso a esse livro também, gente. Muito obrigado, Amara. Conversa e agradeço muito, Helena. A Lê... A Lê... A Lê... Tobias, Formigão. Eu vou fazer uma consideração final minha aqui, escutando vocês, né? Eu acredito que o mundo esteja melhorando. Para a gente ver essa mesa hoje aqui, vocês terem esse espaço, imagina como era antigamente. Como... Eu não sei se foi o Formigão ou o Tobias que falou sobre o sair do armário, como era difícil assim, né? Para algumas pessoas. Hoje, existem pessoas que militam por vocês, que protegem vocês. eu sou uma pessoa dessa. Então, eu acredito assim, piamente. O que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não é essa frase? Então, nós, os bons, vocês, nós não vamos... Quanto mais espaço a gente conseguir, a gente vai dar para vocês terem a voz de vocês, porque toda forma de amor vale a pena. E é sobre isso que a gente fala, sobre o amor. Então, se a gente for colocar na literatura, na música, em tudo que a gente faz, é com amor. Então, assim, essa mesa, para mim, se resume a isso. Amor. Ale, muito obrigada, querido, mesmo, por essa oportunidade. Formigão, Tobias, eu acredito que isso seja ano que vem necessário em 2021, aqui em Poços de Caldas. Então, o convite já está. Vem? Tá bom? Aê, obrigado. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.